Esses aqui que são os irmãos mais novos do 80s? É isso mesmo? Eu fiquei sabendo da existência deles, acho que semana passada. Provavelmente vai ser o grupo que deve debutar pela KQ. Ou provavelmente ano que vem, né? São bem jovens e estão num período de... Eu imagino que devem estar num período de finalização dos treinos, dos preparativos. Não atua que eles ainda estão sendo conhecidos como KQ Fellas, né? Quer dizer, KQ Fellas 2, né? O KQ Fellas original se tornou o 80s. Caso alguém queira me perguntar... Ai, Moreno, por que você nunca gravou até hoje, moleque? Pra... Pros vídeos da época de KQ Fellas. Eu tinha assistido. Por conta própria. Eu não sabia que eles eram 80s. Ah, era só mais um... Sem meme, tá? Quando esse vídeo... É... O clássico mais famoso do KQ Fellas apareceu como recomendado pra mim... Eu não conhecia o 80s direito. Né? Eu não era tão fã dos meninos. Pra mim era só mais um grupo de K... Mais um grupo de dança asiático. Tipo o Kindjas. Aí depois que eu fui descobrir... Ah, tá... Esses caras hoje são parte do Heats. Tá bom. Mas pra vocês terem ideia, né? Do noção... Do quão... Do quanto... Do tamanho da dificuldade que eu tenho... Pra identificar e diferenciar... Rostos... Rostos... Não sei qual é a pronúncia correta. E não só... Tipo... Asiáticos, tá? Eu tenho uma dificuldade extrema pra memorizar nomes... Memorizar rostos... Rostos... Não sei qual é a pronúncia... Foda-se. Então, vamos lá. Vamos lá, gente. Para Geek. Tá? Pelo visto, de acordo com a descrição da Luana aqui... Coreografia feita por eles... E música... Também... Não tem essa tônica? Tá, 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 tá. E também foi produzida por um deles. O nome da música é Geek. Let's Go. Esse brother me passa muita vibe... De ser o filho do Sam. Não sei porquê. Eu olhei pra ele e eu senti Sam Energy. Espera aí. A música é baixa mesmo? E aí, Gu. Tudo bom? Boa noite. Essa música é baixa mesmo? O vídeo tá baixo? Eu vou até aumentar um pouquinho pra vocês. Eu aumentei pro meu ouvido. Vou aumentar pro ouvido de vocês. Mas peraí. Gente, isso aqui não é o mesmo... Como é que se diz? Não é o mesmo prédio que o Seventeen gravou... Hugo Chip de Ana, não? Hugo Chip de Ana... Tum, tum, tum... Ê, ê... Moleque, eu tô sentindo... Eu tô sentindo que esse drop vai ter uma influência de trance. Não sei porquê. Eu tô sentindo que vai haver um trance fudidão. Tá, o beat é de trap, mas os graves são de trance pra caralho. A percussão é de trap... Mas os graves são de trance. Agora trance. Ahahahah! Ah... Eu juro por Deus. Juro! Que eu não ouvi essa música em lugar nenhum. Toda vez que eu escuto algum trecho que eu tomo spoiler de algum segundo, de alguma música pelo TikTok, por qualquer outra coisa, eu sempre falo no Subjects. Juro pra vocês que eu não tinha a menor noção. Tá? É, o que eu falei, esse meu palpite foi puramente baseado em achismo pela forma como o instrumental tava sendo construído. Dá pra sentir vibes meio-age e um pouquinho de Stray Kids, porque o Stray Kids gosta de usar trance também, né? O Stray Kids gosta de usar um pouquinho dessa pegada... Desses subgêneros de música eletrônica, tipo trance e amigos e tal. Mas peraí, gente. Tem um detalhe que eu acho que foi mostrado aqui no início, né? Então eu parei no 1,54. Só essa legenda aqui, ó. Respect to 80s. É meio que pra indicar, ó. Isso aqui, essa música que a gente fez, é realmente inspirada no 80s. Os próprios meninos do 80s falaram que essa música tinha a cara de um grupo da KQ. Ó, não vou mentir. O refrão, pelo menos a primeira metade do refrão com esse Não me pegou tanto, não. Mas na hora que a gente tem esse segundo drop dentro do refrão, aí eu gostei, tá? E eu particularmente queria que fosse... Que o refrão fosse inteiro Como esse pedaço que eu gostei. Mas infelizmente foi só metade dele. De boa, Luana. Relaxe. Fire. É, esse final é bom mesmo, tá? Esse final é bom mesmo. Lembra um pouquinho O que eu gosto de chamar de festa da putaria Que a YG sempre coloca no final das músicas deles. E quem discordar de mim é clubista, tá? A YG sempre coloca umas vibes assim que eu gosto de chamar carinhosamente de festa da putaria em todo single. Do Treasure, do Blackpink, do Big Bang, do Winner, do Icon. Dá pra puxar uma fila, uma lista, tipo, gigantesca de singles de grupos da YG que tem essa festona. Essa grande amálgama onde meio que você transforma a música num... Onde você transforma o instrumental da música, quer dizer, como se fosse um remix feito pra boate. E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Gostei da vibe, tá? Me parece que esse grupo tem potencial pra crescer, tem potencial pra ir bem. Tem uns momentos da música que, tipo, pra mim eu mexeria, mas obviamente é pra agradar o meu gosto pessoal, né? Gosto pessoal a gente não se discute. Até porque não estou ofendendo os meninos nem de forma alguma, tá ligado? Eu acho que depois do primeiro refrão meio que deu uma queda de energia. Eu não sei se foi, tipo, um instrumental que ficou levemente mais fraco. Ou foi a métrica do rapper, tá? Não tô dizendo nada mal da voz dele, tô falando, tipo, a métrica dos versos que ele cantou. Alguma coisa ali meio que me fez me desconectar um pouquinho da música, tá? Como eu falei pra vocês também, a primeira metade do refrão eu achei mais ou menos. Eu achei um grande mais ou menos, tá? Só que o segundo trecho me agradou bastante. E... Cara, se for parar pra pensar, no início quando o EIT surgiu, eu não gostava tanto deles, né? Eu lembro que lá no reage de Pirate King, eu só falei, ó, gostei desse cara da voz grave. O riff da música foi bem mais... Foi mais ou menos pra mim, só que passou-se um tempo, não sei quanto tempo depois, de ter gravado o reage pro debut, eu viciei em Pirate King, tá? Eu ainda não sou muito fã de Thresher, mas Pirate King pra mim é... Eu gosto, eu gosto demais daquele drop, velho. Você vai ser meu amigo? Ah, meu Deus, aquela coreografia do refrão é muito boa, meu Deus. Eu demorei pra me conectar com o EITs, mas depois que eu me conectei, velho, já era, tá? Já era. Enfim, povo, você que tá vendo esse vídeo no YouTube, muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima e eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.